Chega ao fim, nesta quarta-feira, o recolhimento de doações no Vale do Aço, com destino ao estado do Rio Grande do Sul. A organização do movimento informou que os interessados em contribuir devem entregar seus donativos até o fim do dia, em um galpão no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Gisele, conta detalhes, né, Gisele? Pois é, Nico, a organização deste movimento informou que estará recolhendo as doações até esta quarta-feira. Nós acompanhamos, inclusive, este trabalho, fizemos uma reportagem lá, realmente as pessoas se solidarizaram com a situação do Rio Grande do Sul. Só daqui da região do Vale do Aço, daqui de Ipatinga, na verdade, saíram 17 carretas até em direção a Porto Alegre, onde de lá foram e ainda serão distribuídos os materiais para essas cidades que foram atingidas ali pelas fortes chuvas. Então, as pessoas que querem fazer as doações podem ir até a Avenida Brasil, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Chegando ali, é muito fácil identificar. É um local bem grande, né, são galpões grandes que as pessoas estão indo lá, fazendo as doações. E olha só, os itens que estão sendo arrecadados são recebidos ainda. alimentos não perecíveis, água, itens de higiene pessoal e limpeza, além também de ração, né, para cães e gatos. Eu volto com você, Nico. Tá dado recado aí, Gisele.